Música Olá, confira agora a previsão desta quarta para o norte do país. Por lá chove em toda a região, com temporais e pancadas fortes nos sete estados. Destaque também para a possibilidade de queda de granizo sobre Rondônia. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.